Olá pessoal, bem-vindo ao canal Comogadinho Renda S, eu sou o Eri Velton. No vídeo de hoje eu estou fazendo mais um teste aqui na chuva, com alguns modelos de relógio, testando a resistência dele à água. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu levo muito a sério a questão de qualidade para vender os relógios para os clientes, garantia. Então eu aproveitei hoje, está caindo uma chuva aqui na minha cidade. Até certo ponto mediana a chuva, tomara que fique mais forte, que o teste tem que ser um teste bom mesmo, eu gosto desse tipo de teste. Então está ali os relógios, não sei se vocês conseguem ver ali, são 6 relógios, depois eu vou estar mostrando ele para vocês pós-chuva. Eu estou testando 5 que é meu e 1 que eu estou não sendo para vender, que seria o sando de pulseira transparente, que eu vou vender ele com prova de água para chuva. Então está ali, os outros de propósito, eu coloquei a coroa dele para cima, para cair água bem, para me ver se realmente ele vai suportar a chuva. Porque como eu falei no vídeo anterior, eu tive um problema com uma cliente que comprou o relógio e entrou na piscina, o marido dela entrou na piscina e embaçou todo o relógio. Então a partir de agora, como eu falei também no vídeo anterior, eu vou estar vendendo o relógio que tem a coroa, somente prova de água para chuva. E os relógios que são digitais, eu vou vender podendo entrar na piscina, principalmente o skim 251, que é o que eu mais gosto de vender, que parece ter mais qualidade. Mas digital para piscina e mar. Tem coroa, tem ponteiro de segundo coroa, somente chuva. Então eu estou fazendo esse teste ali, dá para vocês verem ali. Ali está o Ismael 1545, está o skim 155B, está o Sanda 739, que é dourado que eu estou testando. Tem mais dois Ismael que eu estou testando ali, que é de uso próprio. E tem o Sanda, que é a pulseira transparente. Os seis estão ali tomando essa chuva, vou deixar ali até essa chuva enfraquecer, tomar até que fique mais forte, para ficar mais bonito o teste. E eu vou trazer para vocês depois o resultado. Então esse é um teste importante que a gente faz, que se vocês falarem de não aguentar a chuva, não vai ter como vender prova d'água. Então como deu um Ismael 1545, deu problema na piscina, então a partir de hoje, minha garantia a partir de agora, já não vai cobrir mais piscina para eles. Vai ser vendido somente prova d'água para chuva. E está aqui o teste da chuva em vários modelos para me comprovar a eficácia deles. Beleza pessoal? Então esse é o teste que eu sempre estou fazendo aqui, sempre trago para vocês. Quem me conhece sabe que eu sou bem sério nessa questão de qualidade, garantia para os clientes. Eu não gosto de vender um produto e me esconder, fugir. Então eu tenho que testar. Vou vender um produto para eles, se der algum problema eu vou trocar. Aos pouquinhos, dando problema, se acontecer algum problema, eu vou mudando meu tipo de trabalhar, meu tipo de garantia, o tipo de produto se for preciso. Sempre buscando os melhores. A chuva está engrossando um pouco mais, isso é bom para ficar bem boa mesmo a garantia dos produtos. Então é isso aí. Está ali, está aqui em cima da cadeira. A chuva está até certo ponto mediana. Vamos torcer para aumentar mais, para fazer um teste bem bom mesmo nesses relógios e para mostrar com vocês qual foi o resultado. Beleza? Então valeu aí até o resultado final. Olha pessoal, voltando aqui, dá uma atualizada. A chuva engrossou, está bem mais forte agora. Dá para ver, né? Está bem mais forte. Isso é bom para o teste. Os relógios estão ali firme e forte, tomando chuva ali, né? O objetivo é esse, que eles saem dali 100% funcionando, né? Esse é o objetivo. Então a chuva está bem forte mesmo. E um cliente acho que não vai tomar uma chuva mais forte que essa daqui com ele no pulso, né? E estão ali, estão ali tomando bastante água em cima, bem na coroa deles, né? Com o intuito aí que todos eles depois passem no teste, né? Ó, a chuva está forte, dá para você ver ali, ó. Então esse teste vai ficar bem top, vai ficar bem 100% mesmo para testar os produtos aqui. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Então, pessoal, voltando aqui, a chuva mais forte já passou, creio que não vai vir mais. Se caso vir mais, eu coloco aqui de novo, mas não vou colocar no vídeo de novo, tá? Para não ficar muito grande o vídeo. É só para fazer meus testes mesmo com os relógios. Vamos verificar aqui como é que está cada um agora, após esse teste. Eu acho que eles ficaram mais ou menos uma meia hora aqui na chuva, tá? Cada um. Então vamos verificar aqui como é que estão cada relógio, tá? Vamos começar aqui pelo... Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. O Sanda, pulseira transparente, que eu vou vender ele com prova de água para chuva. Tá ali, ó. Certinho, 4h27, funcionando, né? Data do dia de janeiro. Tudo certinho, a hora digital acesa ali, né? Passou no teste. Esse daqui é meu de uso próprio, eu já tenho ele faz um tempão. Tá ali também, ó. Dá para vocês ver ali, ó. Tudo funcionando, bonitinho, né? Tanto a hora digital, como a hora analógica, né? Vocês vão conseguir focar ali. Tá meio claro por causa do solto que começou a aparecer aqui agora. Mas tá funcionando também, tá? Vamos agora para o outro de uso próprio. Que é esse Ismael. Teve ele faz um bom tempo já. Tá aí também, né? Tudo funcionando, bonitinho. Olha, é digital. Esse é só digital, né? 100% funcionando. Esse aqui, inclusive, eu vou continuar vendendo com prova de água para piscina. Porque como ele é só digital, né? Agora, esses aqui tem coroa aqui em cima, ó. Eu deixei a coroa de propósito para cima. Para a água cair bem ali ainda por cima, tá? Para fazer o teste mesmo, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Ó, esse aqui é o Esquima 155B. Também. Tudo funcionando. Hora digital, hora analógica. Tudo certinho, bonitinho. Vamos aqui para o Ismael 1545, né? Mesma coisa, olha ali, ó. Hora. Tudo funcionando. Bonitinho também. Tá? Passou no teste da chuva também. E por último aqui, o meu Sanda, que eu estou gostando muito desse Sanda aqui dos testes. Estou fazendo ele. Esse dourado está muito perfeito. Não está desbotando, não está descascando. Então, eu já vou começar a comprar desse dourado para revenda aqui. Basicamente, ele passou no teste. Eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo só sobre ele. Comentando sobre isso com vocês. Mas, eu estou muito satisfeito com esse relógio, né? Já faz um mês e meio que eu estou fazendo teste nele aí. Para ver se esse dourado ia descascar, ia desbotar. E não descascou, não desbotou. Continua o dourado perfeito ali, ó. E, ó, passou também no teste da chuva. Dá para vocês verem ali, né? Hora digital funcionando. Hora analógica funcionando, né? Passou no teste também. Beleza, pessoal? Está aprovado. Eu vou deixar eles aqui, porque eu acho que vai ter que chover mais. Então, eu vou deixar aqui mais para a conclusão do meu teste mesmo. O vídeo eu vou encerrar ele por aqui, né? Eu vou deixar eles bonitinhos aqui. Continuar mais um tempo, porque eu acho que vai chover mais. O tempo está fechando ainda. Então, está até caindo uma garoazinha. Então, vamos continuar aqui mais um tempo aqui. Se eu ver que parou de vez a chuva, eu tiro. Mas, vou até virar isso aqui para o outro lado agora. Mas, eu vou deixar eles aqui bonitinhos, tomando mais chuva, né? Para nós ver como é que vai ficar aí. Nessa situação. Esse é o meu teste que eu faço antes de vender os produtos, né? Eu procuro fazer esses testes aí. São testes importantes, né? E é isso aí. Todos eles foram aprovados aí, né? Nenhum deles aí apagou. Continua 100% funcionando. Então, para a chuva vai ser de boa vender esses relógios. Só para a piscina que eu vou recomendar mais os digitais a partir de agora. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do teste aí, tá? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí